Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, sabendo que 0,3 litro de HCl de concentração 0,4 mol por litro é misturado com 0,2 litro de NaOH de concentração 0,8 mol por litro, você pode afirmar que existe excesso dele, de ácido, de base, de reagentes, de NaCl, de mol de ácido. Ah, ele colocou volume, depois colocou de mol. Bom, vamos lá. Primeira coisa que dá para a gente fazer aqui é descobrir o número de mols dos dois. Existe uma fórmula que fala que o número de mols é igual à concentração molar vezes o volume. É essa fórmula que a gente vai usar para encontrar o número de mols do HCl e do NaOH. Essa fórmula vem da seguinte fórmula, concentração molar é igual ao número de mols sobre volume. Se eu pego o volume e passo ele para o outro lado da equação, eu deixo o número de mols isolado. E aí eu fico com o número de mols é igual à concentração molar vezes o volume. Esta fórmula que está aqui, esta fórmula, é a fórmula que nós vamos usar para encontrar o número de mols do ácido e da base. Então, aqui eu vou fazer para o ácido primeiro. O número de mols que nós temos do HCl vai ser igual, qual a concentração dele? 0,4. Então, está aqui 0,4 mol por litro multiplicado pelo volume, que é de 0,3 litros. Agora, do outro lado, eu vou fazer a do NaOH. No caso do NaOH, a concentração molar, opa, número de mols, né? Vou começar assim, o número de mols, ele é igual à concentração molar, que é de 0,8 mol por litro, multiplicado por 0,2 litros. E aí, o que a gente vai ter? No caso do ácido, 0,4 vezes 0,3 vai dar 0,12. Litro corta com litro, só fica unidade medida de mol. Então, a gente tem aqui, só melhorar um pouquinho esse valor, 0,12 mol de HCl. Esse é o número de mols dele. Com relação à base, nós temos aqui, ó, 8 vezes 2, 16, né? Então, aqui vai ficar 0,16 mol, porque litro corta com litro. Isso daqui também de NaOH. Agora, a gente pode fazer a equação química entre os dois. O ácido clorídrico vai reagir com NaOH. Isso aqui é uma reação de neutralização, porque é entre ácido e base, né? A reação que vai formar um sal, o NaCl, e água, H2O. Reação de neutralização é o nome dessa reação. Caso você queira estudar, você vai, como é que monta uma reação de neutralização, né? Esse é o nome dela. Vai formar sal e água. E a gente tem aqui, 1 mol de HCl reagem com 1 mol de NaOH. Isso daqui é pela equação balanceada. Ela toda é balanceada 1 para 1 para 1 para 1, tá? Então, você vai falar assim, ó, 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH. Nós temos aqui, quantos mols de ácido, ó, eu tenho 0,12 mol de ácido, ó, eu tenho 0,16 mols da base. Eu posso falar o seguinte, 0,12 mols de ácido, eles reagem com quantos mols da base? Como a reação é 1 para 1, vai ter que reagir com a mesma quantidade. Se 1 mol reagir com 1 mol, 0,12 vai reagir com 0,12. Então, eu preciso de 0,12 mol de NaOH. Esse é o número de NaOH que estou precisando. Só que eu tenho de NaOH, 0,16. Então, eu vou pegar o que eu tenho, menos o que reagiu, reagiu. E o que sobrar aqui, ó, é excesso. É essa conta que eu vou fazer. Tudo isso aqui é para a base, tá? Tenho de NaOH, menos o que reagiu de NaOH, excesso de NaOH. Eu já estou percebendo que a base vai ser excesso. Por quê? Eu preciso aqui, o que vai reagir, vamos colocar assim, ó, reagiu. O que reagiu de NaOH é 0,12, mas eu tenho 0,16. Então, 0,16 mol de NaOH, menos o 0,12 mol de NaOH, vai dar 0,04 mol de NaOH. Esse número de mol de NaOH é o número de mol de NaOH que está em excesso, tá? Então, deu para descobrir aqui quanto que sobrou de NaOH. Ele reagiu com todo 0,12 de ácido, sobrou 0,16, ó, 0,04. Então, aqui, ó, vamos com cuidado, porque a questão traz também a informação de volumes poderem estar em excesso. Então, vamos ver. Porque aqui tem 0,04 mol de ácido, mas ele está falando que o ácido vai sobrar. O ácido não é excesso, não vai sobrar ácido. Agora, como é que eu vou descobrir quanto de volume da base sobrou? Posso usar essa fórmula aqui, ó, concentração molar. Eu sei que sobrou da base, isso daqui é o excesso do número de mols. Agora, e quanto que sobrou em volume? Olha o que a gente vai fazer aqui, ó, vamos lá. Quanto eu tenho de base que sobrou? Número de mols de NaOH, isso aqui é no final, ó. Não é o que eu tinha no início, aquele 0,12, não. 0,16, não. Eu tenho 0,04 mol de NaOH. A concentração, ela mantém a mesma. A concentração molar que eu tinha de NaOH é a concentração de 0,8, né? Não me engano. Eu fui olhar ali em cima e esqueci. É 0,8 mol de base de NaOH. Então, eu tenho esse número de mols. Agora, mol por litro. Para encontrar o volume, quantos litros eu vou ter, né? Concentração molar, não é número de mols sobre o volume? Você pode trocar de lugar, ó, passa o volume multiplicando e volta aqui a concentração molar dividindo. Aí você vai ficar com a volume, na verdade. Deixa eu mexer aqui. Volume sendo igual a número de mols sobre a concentração molar. E aí passa para o outro lado isso, ó. Volume é igual ao número de mols que é de 0,04 mol dividido por 0,8 mol por litro. Essa divisão aqui, mol vai cortar com mol. Você está vendo que o 0,8... Ah, a gente poderia mexer, ficar 0,4 por 8. Ou 4, né? Por 8 e eu adicionar um 0. É, ou adiciono mais um 0, adiciono um 0 aqui. 8 vezes 5 vai dar 40. É isso. A conta 0,04 dividido por 0,8 vai dar 0,05, tá? Aqui eu só fiz a correção, só estava jogando a vírgula para a direita para conseguir fazer a conta aqui certinho. Então, o volume vai dar 0,05 litros de NaOH. Esse é o volume de base que sobrou, que está naquele excesso de base. O excesso é de 0,05 mol de base. Não é tão comum, não, um exercício pedir quanto de volume que você tem no excesso. Não que seja muito difícil fazer isso, mas é assim. Geralmente, eles pedem o excesso do número de mols. Ah, o excesso de base, quantos mols tem excesso, né? Falar quanto volume tem nesse excesso, esse excesso ocupa quanto de volume, não é tão comum. Mas tá bom. Essa é a questão aí da 0,05 litros de base. A letra A seria a alternativa correta. E nós terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química. Eu espero que você tenha gostado, que tenha curtido aí essa resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais. Se você precisar de aulas particulares de química, tem um contato aqui na descrição também para aulas particulares, tá bom? Eu desejo bons estudos para você e até uma próxima aula. Tchau. 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 Tchau.